Eu tenho um cavalo preto, o nome de Ventania Um laço de doze braças, o couro de uma nuvia Tenho um cachorro bragado, é pra minha companhia Sou um caboclo forgado, aí eu não tenho família No longo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho para dele Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por este Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei por boicadeiro Tenho dois pelegos grandes, que é por arã de carneiro Um me serve de colchão e outro de travesseiro Com a minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo Vou pousar noutra cidade Depois de amanhã vencer E aí